Ele parou do lado assim, eu abri a porta da viatura assim, bem devagarzinho assim, fui do lado assim, na hora que ele olhou que ele foi pra correr, eu falei, agora você não vai mais não. Agora toma. Tomou um socão na cara, caiu sentado no chão, pra quebrar a resistência dele, aí né, daquele jeito, tentou fazer um pouquinho de força, né, a gente mostrou pra ele que não dá. O uso progressivo. É, o uso progressivo, daquele jeito, né, aí pegamos o indivíduo lá, e aí você vai ver, leva pro DP, o que que acontece? Exame de corpo dele? Não, 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 nada. Não acontece nada, cara. Por que? Nós não pegamos a motocicleta, não pegamos, não tinha nada de listo, né? O que que tinha com ele? Puxa o futeado do cara lá criminal. Mas fiz questão, fizemos questão, né, de dar toda a legalidade ao ato, né, porque registramos a ocorrência lá, fomos fazer o registro lá, mas não, não, no DP não tinha nada criminal, então não houve boleto de ocorrência por parte da Polícia Civil. Lavramos o nosso BO, encaminhamos ele pra delegacia lá, e por lá e se encerrou. Mas eu falo pra vocês, poderíamos ter aqui um sargento matei morto, poderíamos ter um soldado cavalcante morto, poderíamos ter o soldado Costa lá que queria pular até atrás do rio, né, porque tá no ímpeto, você quer pegar, né? E aí, como que a gente combate isso? É só com uma lei pesada, cara, é só com isso. E a gente tá falando isso daqui, por quê? Porque o trampo da PM, o trampo da PM, das polícias, estão sendo feitos, cara. Eu falo, já cansei de falar isso aqui anteriormente. A gente tá aí num país que eu, quando vou prender um indivíduo, ele não foi preso, não é a primeira vez, não. A gente pega o cara, ele tem sete. O sargento lá de Minas, que o vagabundo matou, ele tinha 18 passagens. Inclusive já respondia pro homicídio. 18. E tava lá com a tornozeleira. Eu tive a infelicidade de abordar um indivíduo lá na área do 6º Batalhão, lá em São Bernardo. Um indivíduo que participou, pasme, isso aí em 2015. Um indivíduo que participou da morte de policiais na época dos ataques, 2006. O cara tá mandando lá de Navona, rico, você vê que o cara tá endinheirado, participou. Integrante de facção criminosa, tava lá, transitando normalmente, vivendo normalmente. Aí eu te pergunto aqui, eu pergunto pra todos vocês. O policial que ele matou lá, que hora, né? Ele matou lá, que ele era acusado, né? Porque não pode nem falar, ele foi condenado, ficou preso, né? Mas a gente tem que tomar até cuidado da forma com que fala. Pergunta pra família lá, como que a família tá lá. Como disse o Piton, ele falou em alguns programas. O meu amigo lá, ele falou de um amigo dele que foi assassinado. Uma pessoa alegre, uma pessoa... Você trouxe uma lápide cinza. É, ele tornou-se uma lápide cinza, fria e triste pra família. Então é isso que a gente tem que combater nesse país. Além de tudo isso, além de tudo isso que a gente tem que combater, essa semana aqui nós tivemos um caso triste aqui em São Paulo, um tatuapé. Vou até pedir pro Magalhães comentar isso daí. O sargento Márcio, do oitavo batalhão, foi desembarcar. Acabou de chegar a mensagem dele aqui, ó. A audiência de custódia mantiveram ele preso. Ou se o vagabundo tava na rua. Acabou, faz cinco minutos que mandaram a mensagem pra mim aqui. Você já vai comentar isso daí. Vou comentar aqui da ocorrência. O sargento Márcio, no tático do oitavo batalhão, foi desembarcar pra abordar dois indivíduos. E no desembarque ele teve a infelicidade, coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, na hora dele sacar a arma, a arma dele disparar. Fez um disparo acidental e acertou um senhor que tava na calçada. De antemão, já vou aqui prestar meus sentimentos. A família do senhor que estava lá na calçada, que não tinha nada a ver com isso, mas infelizmente, infelizmente, aconteceu essa infelicidade com ele. E aí o que que acontece? Aí, agora eu vou chamar o Magalhães, que ele é um cara que tá acompanhando essa situação, pra ele comentar. Se é, o cara era sargento, praça, se é qualquer outra pessoa, o desfecho seria diferente. Fala aí, Magalhães. É mais fácil pra eu falar, pra não complicar até o senhor, né? É. Mas não precisa nem falar se fosse outra pessoa, se fosse um oficial. E a gente teve um evento aí, acho que tem cerca de um mês, dois meses, que o major da rodoviária, eles viram lá na rodovia uma moto grande passando e atrás uma moto menor com dois indivíduos. Você vai pensar o quê? Que tá roubando. Tá certo, foram atrás. Mas o major no encarregado e o praça ali, o soldado no motorista, o cabo no motorista. E na hora da abordagem, o major, não sei por que cargas d'água, ele tava lá em terceiro olho, ele disse que viu o cara levando a mão na cintura, até aí tudo bem, em terceiro olho. Houve um disparo acidental, matou o cara, que não era o ladrão, era amigo dos caras da outra moto, o cara morreu. O major foi preso? Não. Tá respondendo em liberdade. E aí vamos lá pros pormenores. Vamos pro sargento. No depoimento, antes de chegar lá. No major. No depoimento do major, ele ainda colocou a culpa no praça, velho. É isso que eu fico puto. Mas nem quando o cara faz merda, o oficial tá errado aqui. A gente é bom de expiatório. E eu tenho aqui o BO, e eu mostro pra vocês depois o boletim de ocorrência aqui, o oficial, a versão dele falando o quê? O motociclista parou bruscamente, então o motorista dele freou bruscamente, e por culpa do motorista dele ter freado bruscamente, ele acionou a tecla do gatilho e disparou. Que brincadeira, né, cara? Porra, primeiro que não era nem pra tacar o dedo no gatilho, no guarda-mato, mas a culpa é do praça, e aí o cara tá solto. E aí a gente teve esse episódio infeliz, meus pês, meus amigos, a família, uma tragédia, mas como o nome já disse, foi um disparo acidental, eu tenho vídeo aqui também, depois vocês quiserem ver. Pô, eles desembarcaram, não teve intenção nenhuma, tá explícito no vídeo. E aí o sargento deu um disparo acidental, e o sargento tá preso, e continuou preso na audiência de custódia. E foi negada a audiência de custódia? Foi negada a liberdade dele, e eu li agora que os advogados vão entrar com a Bess Corpus. Se fosse o oficial, não, o oficial fez isso e ficou livre. E aí o praça fez isso e foi preso, e não saiu na audiência de custódia. O cara é o primário? É duas polícias, tem residência fixa, tem residência fixa, é tudo. É militar. Porque se ele fugir, ele além de responder na justiça comum, ele responde na justiça militar por deserção. E depois sou eu que separo a polícia, eu que fico segregando aqui, o Madalena separa a praça e o oficial. Porra, na moral, o oficial tá solto, o praça tá preso. O oficial tem comportamento? Não sei como é que vocês têm, como é que funciona lá, mas aqui o praça, acho que de seis em seis meses. O único que pode falar aqui à vontade, sem uma chibata desse tamanho, uma linguiça desse tamanho, entrar no caneca é você. Então, irmão, eu tô aqui vibrando. Senta o dedo nessa porra, fala mesmo, Madalena. O praça aqui, ele tem o comportamento, ele é avaliado pelo superior a cada seis meses, se eu não me engano. E se ele tiver no comportamento mal, ele não pode fazer os extras dele, a DG é delegada, e ele perde o porte de arma. O oficial não tem isso. O praça, se ele é punido, ele é publicado, é pública a punição dele. a gente já ganha pouco e ainda não querem pagar a gente. O oficial, ele é punido, é boletim reservado. O praça, se ele é julgado, ele é expulso, ele pode ser expulso pelo comandante-geral. O oficial, ele... Só pode ser demitido pelo governador. O praça, ele é expulso. O oficial não é expulso, ele é demitido. E só pelo governador. E vai pra reserva, né? O policial é demitido... Essa é bem remunerada. O policial é demitido pelo comandante-geral. Ou seja, o polícia é demitido por outra polícia. O praça. O oficial é demitido só pelo governador. Você já viu um professor demitir outro professor? Não. Por que que na polícia o polícia demitir outro polícia? O praça, né? Porque o oficial é só o governador que manda embora. E aí depois sou eu que separa a polícia, cara. É pra cair o cu da bunda. Eu tava anotado aí. É pra cair o cu da bunda. Eu vou levar essa frase pra Bahia. É pra cair o cu da bunda. Eu posso fazer só um adendo, porque a maior pena que esse sargento ele pode ter, eu tenho certeza que é carregar a morte de um inocente. Eu tenho certeza que pro resto da vida dele ele vai lembrar. Porque nós todos policiais militares nós trabalhamos ao contrário, pra garantir a vida do cidadão de bem. Sem nenhum conhecê-lo. Tenho certeza que a maior pena que ele pode ter recebido na vida dele foi essa infelicidade. E nem isso a justiça colocou na balança. E um detalhe importante que eu esqueci de falar aqui, se estiver fazendo corte disso, tem que adicionar essa parte. O sargento, na delegacia, o delegado liberou ele. Foi sem novidade. Fez o BO, vai responder em liberdade. E a informação que chegou foi que um determinado oficial olhou lá e resolveu prender em flagrante. Porra, o delegado não vale demais nada. O delegado liberou o cara. Chegou lá, disse que foi o oficial que prendeu ele. E aí eu pergunto pro comandante do CPA M11, coronel Cangerana. Disseram que foi ele que prendeu. Eu não posso afirmar que foi ele, se foi, se não foi. Quem tá falando, Correia? Quem tá falando aqui é o Madaliano. Não é ninguém aqui que tá falando, não. Isso aqui não foi combinado. Isso aqui é responsabilidade minha. Vai ser o terceiro coronel que me processa e eu não tenho medo não. Os outros dois tá pedindo 20 mil cada um. Vê se você pede mais porque tá pouco. Se eu abrir uma live de manhã pedindo uns 20 mil à tarde, a gente paga você. Tranquilo, fácil, fácil. Mas e aí? Fácil. Quem foi? Foi o senhor que prendeu ele? Não foi? Foi alguém que é subordinado do senhor? É assim que trata a tropa? Você não tem que pagar nada dele não, irmão. Só se arrancar.